Estou de volta trazendo mais um vídeo para você. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Latim. E no vídeo de hoje eu vou te falar os 5 motivos para você praticar exercícios de coordenação motora. Quando treinamos exercícios de coordenação motora, ele nos permite fazer traços muito mais finos e de qualidade. Permitindo a gente fazer os trabalhos com mais realismo, ricos em detalhes, com mais facilidade. Ao realizar a prática dos exercícios de coordenação motora, você vai conseguir melhorar seu controle ao realizar suas artes. Facilitando no processo, no dia a dia. Ao longo do tempo, você vai perceber que realizar uma arte vai se tornar algo muito mais fácil e bem mais rápido. Ao realizar as técnicas e exercícios de coordenação motora, você vai conseguir ganhar uma performance ao realizar uma arte. Então, a arte que você demoraria uma hora para fazer, depois de um certo tempo, você vai demorar 30 minutos. E isso vai aumentando conforme o tempo e a prática dos exercícios. Tudo isso é importante para a sua evolução e o entendimento aí, dependendo do nível de dificuldade de cada arte. Ao praticar os exercícios de coordenação motora, você vai chegar a um ponto que você não vai necessitar de utilizar tantos extensos para realizar as suas artes. Esse é um ponto importante, pois dependendo da superfície, se ela for muito ondulada, você não vai conseguir um extensos para poder te guiar nesse processo. Então, é muito importante você poder ter essa habilidade a mais de poder controlar o traço e também poder ter aí uma performance na hora de você realizar a sua arte. Assim, você não vai necessitar de trabalhar com um extensos para realizar as suas artes e ter que negar aí alguns clientes de pegar certos serviços. Então, é importante você praticar os exercícios de coordenação para não ficar amarrado nos extensos. Nesse último quesito, é o mais importante, pois muitos acreditam que é preciso um aerógrafo importado ou um aerógrafo de extrema precisão para poder fazer aí trabalhos free-hand, algo mais à mão livre. Então, para isso, basta você praticar os exercícios de coordenação motora, que são inúmeros que existem, para você poder aumentar a performance e a qualidade dos seus trabalhos. Assim, você vai conseguir aí fazer ótimos trabalhos em um tempo mais rápido, em até 60% mais rápido e também conseguir aí um resultado mais realista nas suas artes. Chegamos ao final do nosso vídeo, estou desenvolvendo um curso e se você quiser obter condições e vantagens exclusivas, eu deixei um link na descrição aqui desse vídeo e você acessando ele, você vai deixar seu nome, e-mail, eu estarei te encaminhando condições e vantagens exclusivas para você poder estar participando desse curso. O que você vai aprender nesse curso? Eu vou te ensinar do zero, como personalizar um tanque de uma moto, desde a realização da preparação da peça, até os primeiros traços e o acabamento final, que é o processo de invernização. Eu vou te mostrar nesse curso todos os passos para você realizar fogo realista, efeitos de madeira, como trabalhar com tintas translúcidas e muito mais. Então, se você quiser obter condições exclusivas, cadastre-se no link abaixo, na descrição, e não perca essa oportunidade. Eu vou ficando nesse vídeo por aqui, um forte abraço!